E eu acho que todo mundo vai se lascar se for aprovada a Previdência tal como ele quer. Se a Previdência precisa de reforma, você senta com os atores, senta com os trabalhadores, senta com os empresários, senta com os aposentados, senta com os políticos e encontra uma solução para arrumar aonde tem que arrumar. E você acha que tudo vai ser resolvido com um trilhão para a Previdência? Para o sistema financeiro? Vai dar certo aonde? A obsessão de juntar um trilhão para quê? As custas dos aposentados, se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4 anos primário, um custo de torneio mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a 4 reais o dólar dá mais de 1 trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, se eles querem juntar um trilhão, tem uma fórmula secreta. Coloque o povo no orçamento da União. Segundo, gere emprego. Terceiro, gere crédito para as pessoas. Ah, o povo está devendo, está. Tire todo o penduricário da dívida do povo e ele paga apenas o principal no banco, você vai perceber que as pessoas voltam a poder comprar. Um país que não gera emprego, não gera salário, não gera consumo, não gera renda, quer pegar do aposentado e do velhinho um trilhão? O Guedes precisava criar vergonha. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres, sem causar prejuízo aos pobres. Por que que não mostra os privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Mota, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. Coloca o nome. CPF. Não, é o coitado. Que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos. Ele não percebe que muita gente morre sem chegar à cidade. Sabe por que a Previdência era superavitária no meu governo? Porque teve 20 milhões de pessoas trabalhando com carteira profissional assinada. Porque teve 6 milhões de microempreendedores individuais formalizados. Porque o Brasil quadruplicou as exportações. Então, quando você faz a economia, o povo come um pãozinho a mais, toma um cafezinho a mais, toma uma cervejinha a mais, ganha um real a mais, compra um chinelo a mais, aí você começa a gerar emprego no país. Esse Guedes daqui a pouco vai embora. Esse Guedes, na hora que ele cair, ele vai morar nos Estados Unidos, ninguém vai nem lembrar dele. Mas quem vai ficar com a vida desgraçada são mulheres e homens que trabalharam a vida inteira nesse país. Então, a hora de lutar é agora. Como é que o cara manda um projeto para a comissão aprovar a admissibilidade e não mostra o que é? Aí não posso mostrar, é segredo. Gente do céu, você está tratando com os interesses de milhões e milhões e milhões de homens e mulheres. Você não está tratando com o interesse de banqueiro. Todo esse sacrifício do povo brasileiro para favorecer o Santander, para favorecer o Itaú, para favorecer o Bradesco, que palhaçada é essa com o nosso país.